A melhor oração para amansar qualquer pessoa, forte, poderosa e muito antiga. Vamos lá? Santo Antônio Pequenino, amansador de burro bravo, amansa para mim o coração de fulano ou fulana, que está bravo que nem diabo. Lá vem vindo fulano, dando seus passos em cruz, fazendo as pazes comigo, como Jesus fez com a cruz. Fulano, hoje eu me visto de branco, amanhã de manjericão. Você há de vir aos meus pés, de rastro ou de boca no chão. Pode fazer essa oração em qualquer dia, qualquer horário. Faça com fé, com convicção, falando certinho o nome da pessoa, porque essa oração, ela é infalível. Faça mais de uma vez, se proponha a fazer durante sete dias.